Música 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 Estamos aqui para ver mais um vídeo de moda e look para vocês Eu estou aqui Eu vou mostrar uma teta que tem aqui Nota que tem um favor no amor do Abajuni Minha sobrinha hoje, hoje ela está estudando aqui Vou mostrar para você Estou bem tendo falado do meu look de dia Muito diferente Ó, tem essa calça de nada, macacãozinho Olha esse vestido, gente Esse é o meu look novo Lá com calçado Tem esse aqui, o Hidbertoli Tem essa sainha Que eu já mostrei lá para vocês no vídeo Esse vestido que eu disse para vocês Que eu não colocaria porque ele é usado, mas eu disse que é legal Então, tem essa daqui também Eu já mostrei um vídeo para vocês aqui hoje Para mostrar mais algumas peças que eu deixei estilo Vanessa Então, vamos começar com essa camisa Vou mostrar aqui algumas coisas para vocês Olha esses shortinhos aqui Na verdade é um conjuntinho Depois eu vou colocar lá no manequim Olha esse macacãozinho Tá maravilhoso Esse vestido é novo, consignado Esse é um conjuntinho Aqui tem uma saia e um top que é novo Vestidinho o Hidbertoli Tem esse outro vestido consignado Olha Algumas peças aquele lá também Vamos para o outro lado Tem esse aqui também, ó Super verão, gente Com uma camiseta regata fica a coisa mais linda Tem mais algumas peças masculino aqui Olha essa regatinha que maravilhosa Ó Uma delícia pro verão E aí Vem comigo, Ju A Ju vai me ajudar Nós vamos hoje mostrar Ah, já cortei E além desse daqui que eu já coloquei lá nas fotos Que ficam bem legais E aí, vocês estão gostando dos vídeos? Se querem dar dicas de moda Melhor dicas de como eu fazer os vídeos Pode me mandar nos comentários Lá no canal No Instagram, Facebook, Whatsapp Vou mostrar essa peça aqui maravilhosa Essa aqui já tem uma dona Depois ela vai Vou mostrar pra você Vou estar mostrando esse aqui, ó Um vestido bem verão Mulherada gosta Tá, gente? Por quê? Verão, calor Precisa de vestidinho, né? Então eu fiz essa seleção Mais um aqui, ó Bem colorido Colorido Eu gosto muito desse tecido Eu não sei o nome dele Na verdade eu sei, mas eu esqueci E... E agora O branquinho Época de Réveillon, ó Que coisa linda De renda Tem essa peça que eu lembrei da minha amiga Célia Provavelmente ela vai ver esse vídeo Ela vai amar Olha que blusa maravilhosa Essa aqui é bem bonita mesmo Trouxe aqui essa calça Colors Eu super amo, gente Fazer looks com calça colors Mostrei pra vocês esse dia Como criar looks legais E aí você coloca qualquer peça dessa Com uma camisetinha branca Com tênis E uma... Um... Um look assim Aqui em sapatilha Fica muito legal Tem essa zubique vermelha Ó... Vamos colocar esse adotamento aqui Olha que coisa mais linda Que bom Então vamos... Opa! Também mais um vestidinho Ou... Pra sair no final da tarde Olha esse aqui Esse aqui... Amarra Então dá cinturada nesse vestido Bem legal Ué... Amarra Tudo bem? Tudo bem Vê lá, amor Por favor É que eu tô gravando Então depois eu vou passar Tá bom, meu amor Um beijo Ó... Amados Aqui tá... Esse aqui, ó... Ele tem um... Um detalhe aqui, né? Mas é frente única Eu gostei bastante dessa cor Vamos pra essa rosinha aqui Ó... Uma batinha branca Aí é só fazer... Só amarrar Batinha tem um pouquinho de... Paetê Mas ela é bem discreta E meio indiana ela Super linda No verão Esse branquinho é bem legal Essa calça me lembrou da Célia também Esse laranja E tem mais uma calça bóloga rosa Olha isso Que calça maravilhosa Mais um vestido Se eu quiser também Eu gosto muito desse vestido, né? Então... Isso é ótimo É bem discreto Vamos ver aqui mais uma peça Que seria uma buzinha Aquela é também muito grande Né? Mas... Sei lá... Como sou doida Eu dou meu papo com o cinto Quase fazer um vestidinho Temos aqui mais uma buzinha branca Olha isso Um detalhe Essa saia vermelha Não é todo mundo que eu gosto Mas eu já estava falando pra minha amiga Acabou legal Com uma cenarinha Que é bem branca Luiz Eduardo tá querendo aparecer no vídeo Né, Dudu? E olha gente Olha esse vestido aqui maravilhoso Muito bom É... Dudu... Eu não estou rompindo no físico aqui Dudu... Manda um oi Fala que você tá não, Dudu? Não quer falar Não quer falar Depois eu falo Então gente, ó Tem essa peça aqui também Essa aqui tá um pouco quente, claro Mas é sempre bom estar no guarda-roupa Uma segunda opção E eu vou mostrar esse aqui, gente Super diferente Olha isso Olha isso aqui Tá vendo? Tá vendo? Vem praia Os chapéus tão muito legais Vem os vestidos que você vê Vem, meninas Se colocar uma sandália no topo É... É... Um colar Que é isso Muito elegante As pessoas dizem Não dá nada pra peça Mas é que eu sempre explico Depois que... Porque eu não faço a peça Tá vendo? O que eu tinha? O que eu tinha? Vamos mostrar rapidamente pra vocês Vem... 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 Manguinha Assim, manguinha A gente vai fazer troca depois Porque tô precisando guardar umas peças assim mais quentes Já chegou o calor Tem calçados Vou mostrar aqui Mostra aqui pra mim, por favor, Ju As camisetas masculinas Ó, tem bastante camiseta, homens Então pra eu não falar que eu não mostrei nada de homem Olha só a infinidade de camisetas Então pra vocês que querem Tem um cantinho, tem um coco Bolsa Olha essa aqui Maravilhosa Então tem necessaire Bolsas Se vocês quiserem Segunda a sábado Vou deixar estar aberto A partir das 10h30, 11h É... Fica até as 7h da noite Certo? E... Se você quiser alguma coisa É só chamar no WhatsApp, Instagram, Facebook Ou no canal do YouTube Se você quiser compartilhar o vídeo É... Deixa nos comentários Veneça, manda... Mostra qual... Esse tipo de peça Ok? Eu vou fazer uma seleção E vou mostrar pra vocês Então pra não ficar mais longo o vídeo Vou deixar um super beijo E fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau